Galera, vamos fazer vídeo de hoje do Banshee, tá? Galera, ele foi gato por Thomas e René Hot É, vai só, né? Foi X-Men Edição 28 René de Brasil 67 René de Brasil 67, né? René, sem test, né? Ele foi descobrido pelo vilão Que é... É... Morpheu, né? Morpheu é o... Morpheu é Que vai convidar pra ingressar No... No Fatotez, né? Que recusa o saber do vídeo do Fatotez E dá logo E captura e coloca uma faixa Tendo explosivos em volta da sua cabeça Pra forçar a obedecer Seus comandos, o Jornal de Banshee É o espírito Da mitologia irlandesa Pra realizar diversas missões que nós com o Fatotez É uma missão de verdade Eu não me arquei Eu vou ser o X E aí ele vai encontrar os X-Men Eu vou ser o X 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 E aí desamar Pode remover o Maneetinho Que vai ser o X-Men Enfim, tá o Fatotez E aí captura novamente Mas o X-Men ajuda a derrotar O Aliado do Fatotez Mas o mais bem que começou antes Os Jornal de Banshee Já resolveu o Capitão Mas ele é libertado do Cativeiro Enquanto o Beio Secreto Pode lembrar o segreto Ele luta contra o Capitão América E o Falcão Confundindo com o seu estado Seria o objetivo Com a ligação de Super Perseguidões Ele ajuda a mandar uma missão Com a cor, né Conselho que vai ser o novo Dos X-Men, né Para dar uma ajuda Do passo do Afrojante, né Também vai ser jogando A chave da antiga missão da Fênix, né A time da Quando ele está com o X-Men Estão achando pela mesa No nome do Javis Do Mora Mactur E vai também Logo do ciclo sobre o Merton Caster Jogando out E Ele vai atuar como confident Do Javis Coop E também Por exemplo Esse bagão Da assistida E de elas Pra assustar A segunda equipe de X-Men Mais velha Espírito Perde os Os Sleeves A Fica da Vocada As Danificadas Nesse do X-Men Pra ficar com Moia Agora o Black Tone Estava aqui Nesse momento A filha de coxê Vocês podem botar isso Nois O nome De Ciri Azul E o Black Tone Esses que me Até aqui É do Blah O nome É pelo X-Men É do Blah Também vai Para as boas De geração X Também é X-Corp Também vai ser Ele vai tentar Vai morrer O que é De evitar A acidente De alguém Fazendo Vulcano Que é o Hermano Do Ciclope Também vai ser De devidência Mutant Também vai ser De gás De X Mas agora Vai ter A habilidade A gente vai ter A audição A avim De chamada É Guido Sônico O voo É A imunidade A habilidade Antes De bag De tom Casting É O dos Meditados A base 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 da direção X, tá? Hedgefure X-Men Vem a classe pro Carberry e Lentejones E X-Men de Juntos Esquecidos X-Men Legends 3 House of Apocalypse Marvelous Capcom 3 Na, ele foi lançando uma Ficou da Ibiza, tá? Acho que... Estou lançando também uma versão Da direção X Na coleção também em dois mil e pouco Estou lançando uma Marvel Legends, né? E também uma classic Marvel Figurical Esse ano ele Não sei de como ele tá, né? Esse ano ele foi lançado em uma versão mais recente É... O pack, né? Com ele O... 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 O que mais? O... 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 E aí Não, não, não... E aí E aí Essa foi boa que ele vai fazer na época É Abo do caio, mas né Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto